Bessa Filho do Progressistas assumiu como prioridade duas bandeiras, a agricultura irrigada e a saúde. A saúde é um ponto importante, principalmente um quesito que durante o pouco tempo que eu passei aqui nesta casa, eu apresentei um projeto de lei relacionado à obesidade. A obesidade é um fator de risco para diversas doenças. E a partir do momento que a gente não fizer um trabalho de prevenção, mais gente, mais pessoas utilizarão o Sistema Único de Saúde e afetará demais as despesas do nosso Estado e consequentemente poucas pessoas terão acesso de qualidade. Então a gente fazer esse trabalho preventivo é uma forma de evitar todo esse transtorno. Licenciado, o deputado Júlio Arco Verde, secretário de Esporte e Lazer de Teresina e presidente regional do Progressistas, acredita que a sigla segue forte no Estado. Cada vez mais fortalecendo o nosso partido, a entrada do deputado Bessa Filho, a filiação do deputado Fernando Monteiro e outros mais virão quando a lei permitir. Com base política consolidada no município de Oeiras, Bessa Filho representa a expectativa de mais investimentos para a primeira capital. Muita expectativa. Hoje nós temos de fato um filho de Oeiras, deputado, legitimamente, filho da nossa terra, sendo os deputados mais votados na cidade de Oeiras. Oeiras espera muito. O prefeito ter um deputado para fazer interlocução junto ao Poder Executivo do Estado, isso ajuda muito a gestão do município. A família do novo deputado piauiense demonstrou gratidão pelas forças que contribuíram para a conquista do mandato. Dá prazer para todos nós, família, e nós saberemos, no devido tempo, agradecer a generosidade dos parceiros que fizeram esta articulação, de modo a permitir que o Bessa mais cedo chegasse aqui à Assembleia.